O Banco Central da Nova Zelândia poderia ser forçado a apertar a política monetária, ou pelo menos reconhecer que isso é necessário. Hank Obertic, Monax Europe. Qual foi o impacto do relatório de estabilidade financeira do Banco da Inglaterra sobre o par Libra-Dólar neozelandês? Eu diria que o relatório teve um grande impacto sobre a taxa de câmbio do par. Nós tivemos outros fatores influenciando a Libra e o dólar neozelandês nos últimos dias. Mario Draghi sinalizou que o BCE poderia começar a reduzir os estímulos. Isso fez com que o dólar neozelandês caísse. Será que a moeda vai continuar enfraquecendo? Sim, essa reação foi muito interessante, porque o dólar da Nova Zelândia mostrou que é, de certa forma, suscetível a esses pequenos alarmes de tapering. Basicamente, Draghi sugeriu que o BCE poderia começar a reduzir sua compra de ativos, o que reduziria um pouco a caça ao rendimento e tornaria moedas como o dólar neozelandês bastante atraentes. Portanto, se houver mais efeitos desse tipo de alerta de tapering, certamente veremos mais impacto sobre o dólar neozelandês. O Banco da Nova Zelândia disse aos clientes que está melhorando suas expectativas para o desempenho da moeda local para os próximos meses. O que poderia apoiar essas expectativas? Há vários fatores para uma alta do dólar neozelandês nos próximos seis a doze meses. Primeiramente, a recuperação contínua dos preços dos laticínios, que são uma parte crucial das exportações da Nova Zelândia, vai apoiar a força da moeda. Outro ponto a se considerar é que o Banco da Reserva da Nova Zelândia tem adotado uma postura dóvis desde o ano passado e se recusa a reconhecer que a situação da economia do país é, na verdade, de boa a excelente. Mas ainda temos uma política monetária muito acomodatícia. A razão para isso é que eles querem evitar que o dólar neozelandês se fortaleça, mesmo que isso não seja nominalmente o que eles deveriam estar fazendo. Portanto, eu acredito que outro importante fator será se o Banco Central for forçado a apertar a política monetária ou, pelo menos, a reconhecer que isso é necessário. Obrigado pela participação, Ranko. Continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações. Até mais!